Eu não vim a deixar de vos desigir umas poucas palavras, porque entendo que as digo, sobretudo à memória de um homem que foi o colaborador, meu melhor colaborador, meu político e muitas vezes, como um referencial de estilo, que eu deixo de ver. Um homem, um homem qualquer, é sempre uma unidade de continuidade, uma personalidade, ameaçada pela finitude, e que a finitude normalmente faz progressivamente desaparecer. É pelo menos isto que se diz. Eu creio que isto é verdade para muitos homens, mas não é verdade para todos os homens. Há homens pela sua ação, pela qualidade épica da sua ação, pela sua competência, pela doação ao serviço público ao bem comum. Ainda há um pouco, nos fazem lembrar aquilo que o Bolsonaro disse a Deus. que o Bolsonaro disse, só sabemos quanto amamos, quanto apreciamos, como uma pessoa, quando essa pessoa partiu. Eu creio que não se excepçam. também, também eu, porque muito apreciei, me deixo de ver, aprecio sobretudo, sobretudo, depois de eu ter partido. Porquê? 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 pela sua ação, pelo equilíbrio que dedicou ao país, pelo seu trabalho já político e também recolhido. E ele apoiou o tempo do sonho, o tempo da esperança, da esperança que a União Europeia, na altura na União Europeia, fosse bem aquilo que sonharam os muitos filósofos e outros intelectuais sobre uma Europa que não fosse periodicamente procurada por rios de sangue, uma Europa que não fosse sistematicamente semeada de mortes em vez de semeada de vida, uma Europa que pudesse, de alguma maneira, realizar o sonho do príncipe Línio, que, como sabem, ele dizia que se sentia tão bem no país, bem na guerra, como não se estava com pecado no grupo, realizar uma Europa que é bonita, obviamente, se é disso sua, sua na cultura, sua no presente, sua no futuro, mas ele tivesse capacidade de fazer com que todos os cidadãos, todos, acabassem presentes de abenço. Essa Europa que tantas expectativas criou, que tanto fez sonhar, entre a rapaz, que é brincadeira e controlada, depois da reivindicação da Alemanha, depois das posições dúbias e equívocas da Alemanha, depois das dúbias e das desconfianças que jurou, eu estou-me a lembrar que as desconfianças foram tão grandes, levaram a Inglaterra e a Prensa, relevantemente, a manifestarem a abuso grave, a glória, mais logicamente, a manifestá-lo também. Mas, maior que isso, mais significativo que a Prensa é aquilo que os francês fizeram. Depois de acabada a carga fria, depois de tornada, teoricamente, inviável, ou pelo menos pouco provável, a transformação da Alemanha num campo de operações militares, eles neutralizavam os seus mísseis nucleares, os mísseis ADES, que eram mísseis de curto alcance, que pouco mais poderiam ir além do território humano, eles procuravam a sua autorização perante a surpresa e o espanto de muita gente. Esta Europa equívoca, esta Europa de substituições, em vez de consolidar, ele apou-se, e isto se tornou equívoca, dado o papel e os propósitos da Alemanha na Primeira Segunda Guerra Mundial, que será uma grande potência continental, em perto e naturalmente ao Oeste, e isto levou, infelizmente, como todos temos conhecimento, é um terceiro tempo, que é o tempo do desagrado, o tempo do divórcio das populações em relação ao projeto europeu. Vimos crescer de uma maneira assustadora, a desconfiança no projeto europeu, o aparecimento e crescimento dos populismos, e o renascimento dos populismos, e vimos uma Europa incapaz de escolher tudo isto, uma Europa aparentemente sem ingrança, uma Europa aparentemente sem direito estratégico, uma Europa aparentemente sem grande propósito político. E entramos na fase atual, certamente, que foi bem referida aqui, que é uma fase, enfim, que eu diria, de sombra. Esperemos que não seja de sombra, de ocaso, mas que seja uma sombra de noite, de noite, de noite, de noite, que, como disse o Padre Ramos juntos, nos permita uma nova aurora, uma aurora derrubada esperança, derrubada realização. Não é fácil ter em consideração aquilo que é a Europa hoje, e aquilo que são os seus problemas, nomeadamente das eleições próximas em França e na Alemanha, mas é indispensável que a Europa realmente transforme o seu propósito inicial, e volta a ser um projeto de esperança, uma promessa de realização da Europa com potência e tranquila. E isto é indispensável porque muitos reservas, nem a Alemanha, sozinhos, conseguia responder àquilo que são os grandes problemas, que todos conhecem, e que, enfim, aqui presente, é o contrariado que é chamada a humanização da nossa economia, o terrorismo, a migração, o aquecimento do futebol, e esta instabilidade financeira, que tem destruído aquilo que sempre foi o fundamento das democracias europeias, a classe média, levando a essas classes médias a uma certa privatização e levando-as normalmente a afastarem-se dos reis e deais democráticos. Não quero ser cristianistas, mas nesta sombra, notam-se votos, nos parecem ter alguma inspiração para fazer aqui. Creio que a Europa está num momento de ser ou não ser, de todo o lado, e creio que está assim porque as situações estão desesperadas, porque o projeto parece ter caído, porque tudo isto parece ter entrado em Alemanha. Mas creio que é indispensável a Europa retomar o seu recurso, porque hoje é muito diferente do que era antes a situação geopolítica. Hoje, estamos a voltar a uma espécie de guerra fina. Hoje, de novo os Estados Unidos se rearmam de uma maneira impossível. Ainda, basta lembrar, há a afirmação proferida em fevereiro do Ministro dos Negócios Estrangeres do Estado americano, Gaston Carter, para se perceber como grande é a preocupação da Europa em relação à nova situação. E, quando vai empenhar-se financeiramente, em novas árvores, novas tecnologias, concede como potências potencialmente ameaçadoras, a Rússia de novo e a China. E, enfim, os geoestratégicos e os políticos, que têm as responsabilidades nesta altura, olham para a situação e dizem que não é improvável, ou antes não é impossível, embora não seja muito provável, que possamos ter, inclusive, uma derrapagem política que termine na compra do trabalho. A Europa, portanto, eu entendo, tem que se reencontrar, tem que se refazer, tem que, sobretudo, voltar a essa Europa da esperança, a Europa e a Europa dos Europeus, o segundo futuro. É necessário, repito, que esta sombra, que cabe no canal ao brano. E queria acabar, de agindo as minhas solicitações a todos quantos para otorganizar neste evento, mas muito em especial ao professor Paz Ferreira, que desde há muitos anos, desde há muito tempo, tem dedicado a esta questão, que é uma questão fulcral para a Europa e eu acho que é uma questão que deu morte para Portugal, muito do seu esforço, muito da sua inteligência, muito da sua capacidade de iniciativa. E, repetidamente, tem tratado esta questão, repetidamente, tem levado ao seu tratamento muitos dos portugueses do Paz e do Urso, e tem tido aquilo que me parece muito importante, é fazer com que, neste longo processo para nós é vital, o interviu, não tocamos em português. E tínhamos, como menor de imensos, os exemplos da imensos. E este projeto, tudo dedicado, obviamente, tudo dedicado a Portugal, para este projeto s'organizado, que é o Paz de Mudeiros de Floresta. Bem-vindos, Paz Floresta, bem-vindos.